Boas pessoal, sou o Sérgio Casio! E aí galera, beleza? Aqui é o Nézito! E aí Zostop, aqui é a Jota! E aí galerinha, beleza? O Adriano aqui! E aí senhoras e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro! Oi, bom que cês, bom que cês! Ah, então tá bom! Fala aí aventureiros, aqui é o Keyboxer! Ah, e aí gente, eu tô tranquilo! Beleza, então bom! Oi gente, eu sou o Joshinha! O que é? O que é? A nova série do nosso grupo! Chamada, Minecraft! Ativinado! E aí é que caralho, parece... Mano, parecem bichinhos a fazer tipo... Eu odeio! Ai, ai, você é foda! Vamos só, eu vou vos explicar aqui como é que vai funcionar a nossa série Atividade! Para começar... Este aqui, somos nove pessoas e é o nosso grupo chamado Atividade! Então todos vocês que gostem de nós fazem parte da atividade! Só vai mano! Este é o novo grupo e esta é a nossa série para nos montarmos aqui como grupo e para começarmos a jogar todos juntos numa série multiplayer que vocês tanto, tanto, tanto pediram durante muitos meses! E finalmente, aqui está uma série multiplayer que é uma série modpack com muitos modos dos melhores e maiores modos que vocês já conhecem e que também não conhecem, tá? Estão todos misturados, como por exemplo temos o Crazy Craft completo aqui, mas não só! Temos Orspawn, normalmente está no Crazy Craft, mas temos a Varisha Temos muitos outros modos misturados também Então mano, vai ser muito, muito louco! E muito divertido! Estou impressionado como foi bonito o Casio falando daquele valor! E aí mano! Eu estou empolgado! Estou empolgado! Estou empolgado! Tem uma nógrima aqui do terceiro olho! E também lembrando... Quase chorei mano! Achei que era um depoimento! Nossa mano! Pera aí! Deixa eu falar os tuques! Deixa eu falar os tuques! Lembrando a todos os inscritos galera que esta aqui é uma série em conjunto Atividade! Grupo da Atividade! Quase que completa aqui praticamente! Mas é o seguinte! A gente vai precisar da ajuda de todos os inscritos para divulgar ao máximo o nosso grupo agora! Que tal vocês em todos os comentários de todos os vídeos vocês comentarem Atividade e no Twitter Quem tem conta no Twitter Logo após o seu nome no Twitter Não precisa mudar o user Atenção! Logo após o teu nome no Twitter Você escreve Hashtag Atividade Quem perguntar Você manda o link de alguém aqui do grupo E é isso! E só mais uma coisa! Só mais uma coisa! O que aconteceu com aquele grupo? Onde é que está o outro grupo? Onde é que está não sei o que? A, B, C não interessa! Hashtag Atividade É o nosso grupo de atividade E só vai mano! Só vai! É isso galera! Lembrando que aqui é o grupo de amigos! Não tem essas coisas não! Aqui é só um negócio louco e eu quero dizer que... É isso aí! É isso aí! O canal de todo mundo vai estar aí na descrição, então se você não é inscrito no canal de alguém, você vai lá e se inscreva no canal da outra pessoa no grupo! E acompanha a visão de todo mundo galera! Acompanha a visão geral! Isso aí mano! Não esquece de deixar o like hein! Exatamente! E esta série vai ser muito louca porque... O que que vai acontecer na série? Será que toda a gente se vai juntar em uma vila? Será que vai haver intrigas? Será que vai haver trollagens? Será que vai haver trollagens? Será que vai haver tudo? Eu quero guerra! Guerra! Eu quero guerra! Eu quero guerra! Bora jogar! Bora jogar! Bora jogar! Bora jogar então galera! Bora jogar! Bora jogar! E quando tem flecha tem bambu! Beleza galera! Estamos aqui no mundo já da nossa série! Bem vindos a Minecraft Atividade! A nova série aqui! E galera! Eu já queria pedir para vocês deixarem o like! O caso está aqui no servidor! Olha só! Já queria pedir para vocês deixarem o like! É que é muito importante! Se você for novo aqui no canal! Vai conhecer o canal agora por conta da série! Ou não sei se caiu de paraquedas por aqui! Já se inscreve aí! Ative o sininho! Que a série vai sair todos os dias! Mas para sair todos os dias! Eu preciso que vocês deixem muito like! O pessoal que tem aqui galera! Tem uma estátua gigante mano! Que é isso! Que da hora! Tem outra ali! Olha cara! Que são youtubers isso aqui! Isso aí que são youtubers gringos mano! Eu tenho certeza! Eu já vi as esquinas de youtubers em algum lugar! Já vi isso aqui em algum lugar mesmo! É! Deixaram a famosa aqui! crafting table mano! Deixaram a crafting table! Nem vou não pegar aqui! Nem vou fazer aquele furto! Como sempre! É porque eu não vou ficar né! Já tem uma crafting table aqui! Eu vou usar né mano! Tá! Tem um... All of gifts! Isso que é isso! Nossa! Ele me deu um doll! Caraca! Tem chato minha! Olha isso! É um mini maniquinho! Um mini... Mini jotinha mano! Que da hora! Eu tô comigo na... Que bagulho louco! Caraca! Que da hora! E gente! Olha só! Tem muito mod pra gente poder explorar aqui! Tem herói! Tem... Sério! Tem muita coisa louca pra gente poder explorar aqui! Fechou! Mano! Então eu espero que vocês curtam as a série! Vocês vêm acompanhar todos os dias aqui no canal! Vai sair sempre aí! Ahn... Meio de 15! Ou uma hora! Tá da tarde! Eu tô vendo o horário certinho! Mas tem avião! Olha só! Tem... Mano! Tem muita coisa da hora pra gente poder fazer aqui na série! Vocês podem comentar o que vocês querem que eu faça aqui na série! Que vocês... Ah! Faz tal coisa! Tem hora spawn aqui também! É hora spawn mano! Tem hora spawn galera! Aqui olha só! A gente pode matar o Mobzilla e ir atrás das armaduras! Tem muito mod... Tem mod de comida! Mod de decoração! Mano! Tem muito mod muito top aqui! Então como eu falei pra vocês já podem comentar aí! Qual o caminho vocês acham que a gente deve ir pra série! Eu tô pensando ainda no que eu posso fazer aqui! Ahn... Porque mano! É meu primeiro episódio! Eu tô indo explorar aqui no modpack! Ainda que eu não vi nada sobre o modpack! Eu simplesmente tô aqui! Tô dando início a gravação! Mano! Eu espero ver o que eu vou gravar por aqui né! O que eu quero explorar! Uma coisa que eu curto sempre é sempre as armaduras dos heróis! A gente poderia sei lá fazer alguma coisa relacionada aos heróis! E... E tentar matar sei lá os monstros do... Do horispawn com as armaduras dos heróis! Não sei! Ahn... Vocês podem comentar aí! E outra coisa galera! Vocês comentem aí se vocês querem que a gente faça uma vila aqui! Se vai ter uma vila aí! Hum... Será que vocês querem que a gente faça uma vila dos youtubers? Comenta também que vocês querem! Mano! Tudo que você acha que deve fazer na série vocês tem que comentar aí! Fechou? Então vai comentando aí! Ahn... Que é nóis! Olha só o caso! Acabou de sair do server! Ele tava gravando certeza! E mano! É... Essa série vai... Mano! Vai ser top! Lembra? O canal da atividade tá na descrição! Sim! A atividade é um novo grupo! Como a gente já falou lá no início do vídeo! E eu espero que vocês apoiem esse grupo aí! Ahn... Quando alguém fala! O que é atividade? Mano! Você pega e já manda o nosso canal pra galera! O canal do pessoal pra galera! Divulga! E se você for novo! Chegou pelo canal do Cássio! Se você me conheceu por causa do canal do Cássio! Se inscreve aí cara! Se você me conhece lá! O canal do AJ! Do Keybox! Do Pedro! Já vai se inscrevendo aí! E aproveita e segue a gente nas redes sociais! Que é importante também! Tá! Minhas redes sociais tá tudo aí na descrição! Junto também com a Steam Crash! Que é o lugar onde eu faço live! Sim! Eu faço live todos os dias na Steam Crash! E eu posso fazer lives da série lá! Tá! Ok! Então vocês vão lá! Segue lá na Steam Crash também! E segue nas minhas redes sociais! Porque eu sempre vou estar avisando caso não tenha vídeo! Caso aconteça alguma coisa! E outra coisa que eu gosto sempre de fazer! Nas minhas séries galera! É Cantinho dos inscritos! Sim! Eu curto muito fazer Cantinho dos inscritos! Porque eu acho que rola meio que uma aproximação de vocês com a série! E aí! Jotinho! Como é que fala? Caraca! Tá lotado de cartão de cartão aqui no mapa! É isso que dá! Tem uma série com muita gente né! Porque você vê que eu acho que eu vou pra todo lado! Mas beleza! Mas aí vocês devem estar se perguntando! Mas Jotinho! Pra que Cantinho dos inscritos? O que você vai fazer nesse Cantinho dos inscritos? O que é esse Cantinho dos inscritos? Bom! Vai ser um local onde eu vou estar fazendo tipo assim! Vocês vão mandar desenhos! Vocês vão mandar pixel artes! Vocês vão dar qualquer coisa em homenagem a série! Em homenagem ao canal! E eu vou estar colocando aqui no vídeo! Então você já pode começar a fazer aí! Desenhos! Pixel artes! Coisas relacionadas a série! E me mandar nas minhas redes sociais! No meu twitter ou instagram! Que é as redes sociais que eu sempre mais estou ativo! Caso você não tem uma dessas redes sociais! Eu também tenho o facebook! O facebook tá por aí! Vocês pesquisam! Acho que tá na descrição também! Juntos de camiseta nas redes sociais! Então mano! Já vai lá! Eu filha! Vaca louca! Eu só quero comida mano! Sai! Ela não morre não! Eu tenho 88 mano! De coisa! De... De vida! Mano! Que vaca ao pé! Ele já me deu 3 bife! Eu passei! Eu passei 10 décadas batendo na vaca! Vai me dar 3 bife! É sério isso! Não! Alguém me fala se é isso mesmo produção! E eu comi que ninguém chama nada! Jumber hein! Mano! 90 de vida o porco tem! Como assim mano? Que que é isso? Isso não é Minecraft normal não! Isso! Sério! Como é que o porco tem 90 de vida? Mano! Se o porco tá tendo 90 de vida! Eu tô imaginando os outros módulos! Juro! Me? Eu juro! Eu tô imaginando! Caraca! Tem aquele módulo de chapéu! Isso aqui é da hora mano! Isso aqui é da hora! Olha ali tem outro! Que a gente pode ficar com isso aqui usando chapéuzão mano! Caraca! Olha outro aqui! Um dragão mano! Nossa! Eu vou pegar tudo mano! Eu vou pegar tudo mano! Eu gosto de chapéu! Eu vou fazer uma coleçãozão né mano! Mano! É muito forte isso aqui! Sério! Que desmove OP! Isso é louco! Ah! Se eu apertar esse aí! Ah não! Eu tenho que arrumar os comandos depois! Porque tem muito comando igual! Mas aqui ó! O modo das formigas aqui! Que a gente pode parar em outro mundo! Olha! Olha as galinhas aqui! Tá meio lagado pra mim! Porque eu tô com internet uma coisa maravilha sabe hoje! Tá muito ruim minha internet! Mas! Sério! Deixa eu ver aqui! Brilho aqui ó! Boa! Show! Agora sim! Tá vendo? Ficando muito escuro por causa disso! Mas caraca mano! Isso aí! Que os mob OP mano! Mano do céu! Tá! Deixa eu ver se tem uma coisa aqui chamada Vampire! Tem! Mano! Tem a... Tem o vamp... Mano! Tem a roupa do vampiro! Mano! Vocês curtem! Vocês sabem que eu curto vampiro aqui mano! Vocês sabem que eu curto o famoso vampiro né galera! Mano! Eu nem vou fazer uma armadura de vampiro! Vocês querem galera! Na moral! Nossa mano! Eu vou fazer muita armadura de vampiro mano! Minha meta já é ter aquela armadura do Draculazão mano! Caraca! Mata esse porco mano! Que porco OP! Juro! Que mob OP mano! Tá! Deixa eu tentar... Colocar alguma coisa dessas aqui! Pra assar aqui! E outra coisa galera! Que eu vou fazer essa série com facecam tá! Esse primeiro episódio não tá dando porque eu tô adiantando vídeos! Porque... Mano! Que isso? Ai! É a formiga mano! Mano! Só faltou ela ser OP também! Eu já ia falar mano! Em que mundo eu tô! Em que mundo eu tô! Que não tá tudo normal aqui não! Caraca! Eu tenho um bacon mano! Tem uma meduim! Que 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 eu tô acontecendo aqui mano! Tá! Pera aí! Deixa eu ver como é que faz isso! Ahn! Tá! Eu queria ver como é que... Pera aí! OPTIONS! Inventory! Ah! Tava cheat mode! A gente não pode cheat aqui! Tá gente! Aparece ela já tá no chat! Tá! Recit mode! Caraca! Tem que fazer uns babinhos que louco! Ahn! Overcrow! Mano! Quanta coisa da hora! Tem uma coisa que eu tenho que habilitar aqui também! OPTIONS! World! Aqui ó! Pra mostrar isso aqui! Show! Boa! Aí! Agora tá mostrando! Porque tem meninas que a gente não conhece! Então é bom a gente colocar ali! Pra aparecer o nome né! E outra coisa! Mano! Eu tô lagadão galera! Sério! Foi mal! Nenhum servidor! É eu mesmo! Que eu tô lagado! Minha internet tá muito ruim! Sério! Beleza! Boa! Ahn! Uma coisa que eu vou fazer! Matar! Preciso de matar! Ah! Já tem um nome necessário! Já tem um nome necessário! Vou fazer uma cama! Porque como eu tô sozinho não serve! Aí eu consigo dormir e... Né! E já acordar rapidão! Porque a gente não precisa ficar aqui na noite! Porque mano! Aqui a noite deve ser tenso mano! Eu tô imaginando já! A noite por aqui! E galera! Ó! A série multiplayer! Ou seja! Vai ter muita gente participando aqui! Dos vídeos! Como vocês curtem! Vocês sempre pedem! Ah! Traz tal pessoa nos vídeos! Faz tal coisa! Mano! Vai ter muita coisa daqui! E vocês podem comentar aí! Mano! Eu garanto que eu vou fazer outras trollagens também! Hum! Mas não agora! Né galera! Então vamos começar na série agora! Deixa a galera ficar tipo OP aí! E a gente vai começar fazendo trollagem muito louca aí com a galera! Tá! Porque né! Trollar é legal! Né! Vocês querem trollagem? Então tem que dar muito like na série! Na moral! Muito like na série mano! Pra ter muita trollagem! Mano! 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 E esse porco não morre! Mano! É muito OP isso aí! Eu só quero o chapeuzinho mesmo! Por isso que eu tô matando! Beleza! Depois eu vou arrumar os comandos e tal! Aí a gente consegue colocar o chapeuzão na nossa cabeça! Outra coisa que eu tô curioso pra saber! O que é que faz esse menininho aqui? Esse pequeno Jotinha! Pera aí! Caraca! Dá pra colocar na frente da nossa casa! Ai! Não quebra não! Aí! Aí! Voltou! Caraca! Na minha casa mano! Na minha mansão vai ter eu! Tô falando! Vai ter eu mano! Na frente da minha casa! Que eu vou fazer uma mansão filho! Vocês sabem mano! Vocês sabem que eu gosto de fazer coisas loucas assim! Então eu quero fazer aquela famosa mansão mano! Aquela famosa mansão Zona! Louca! Mas eu vi mano! Que a parada aqui é meio OP! E é louca assim! E depois! É isso né gente! Bom galera! Eu vou finalizar esse vídeo por aqui! Tá! A série a gente vai explorar bastante! Espero que vocês curtam aí! Deixa seu like no vídeo! Se inscreve aqui no canal! Se você não for inscrito ainda! Ative o sininho! E é isso galera! Valeu! Falou! E sejam bem vindos à atividade! Link da galera na descrição! É nóis! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!